acionando Jesus no contra-ataque corre pra trás narração em inglês? vem Gabriel Jesus brecou, grande lance Odegar ficou frente a frente com o goleiro vai voltando o Mendy e toca o Degar lançou a narração nossa foi caneta? foi caneta? o vendido goleiro Mendy que saída de contra-ataque que visão do Gabriel Jesus o Arcel se resolve rápido rápido rápido